Oi gente, Rodrigo, que eu, Lu, nós somos os reatores, infelizmente Cacau não pode estar aqui hoje para ver esses bloopers com a gente, mas vamos lá, vamos ver, a gente não assistiu o da quinta temporada, e nem o da sexta, obviamente, então vamos assisti-los agora, sem legendas, que só está no YouTube, vamos lá, então, não se esqueça de se inscrever no canal, e se você quiser vídeos antecipados, é só clicar no link do Apoia-se e do Patreon, eu fiz assim, mas é aqui embaixo, tá, na descrição e também no comentário fixado, então vamos lá, loopers da quinta temporada, Espera aí, não Oi Zé Lemo I smell it I'm sorry Sorry What? Why would he do that? 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 I can't see it Eu sento educado. Eu também. Ele é goado? Ele é bem af, né? Oh! É isso que acontece, eu sou aqui, né? Você está rindo, você está lindo. Você está rindo, você está rindo. Tu rindo! O que é isso, cara? É o assistente de... Eu não sei, mas quem está lá atrás do Owen, Aaron, não é ele. Não é ela. Não é ele, não é ela, não é eu. E Owen! O que é isso? O que? O que? Você sabe, nome da... F***! Você ouça pra mim, irmão! F***! Onde estão? F***, sorry people. Onde estão? Onde estão? F***, F***, F***. F***, 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 f***. Eu perco, f***, f***. Você não parece... Você não parece... F***, f***, f***. 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 F***, 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 f***. F***, 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 f***. F***, f***, f***. F***, 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 f***. Ai, velho. O da... O da Comi foi boa. Ai, sensacional. Ai, velho. Deu saudade da quinta temporada. Deu. Essas viagens no tempo muito loucas. Nossa, muito massa. Eita. Vamos para o da sexta? Vamos. Isso. 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 Isso é seu 100-year-old Scots, Charles. Não, é só a 60. A 100 está embaixo. Não é muito bom para você. Oi. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . . . . . . . . . Dr. Linus, eu tenho que fazer isso de novo. O que aconteceu? Eu não sei. Eu devia ir? Mas se nós sairmos primeiro, então ela não vai sair. Devemos ir agora? Não olhe ela no olho. Se o plano irá baixar, se o plano irá baixar... O que é isso? O que é isso? Olha que eu estou estrech. Você está em meu chão. Oh, desculpe. Você está bem com a broken capa? Você está indo para ir. Ela vai te amar e se não, nós vamos encontrar alguém que faz. O que é isso? O que é isso? O gado queria participar dessa vez Não deu certo O que é isso? 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 O que você acha que é? Eu posso ser muito, muito convencional quando quero ser. Você está. O que você está a fuga? Não. 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 Não, não. Vamos para dançar. Não. 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 E é isso, é muito divertido, saudades, saudades, ele deu vontade de assistir de novo, pode começar sempre agora, podemos, vocês vão assistir com o Gabi mesmo, seu irmão, vamos, olha aí, ele tá animadíssimo, mais um que vai ser convertido aí, mais um pro time, pra comunidade, fala pra ele assistir o Reatores depois, é sim, é isso aí galera, muito obrigado por estarem aqui com a gente nesse curto, mas muito divertido vídeo, e foi um pedido de muita gente aí que queria fazer esses bloopers também, beleza? Então é isso, muito obrigado, até a próxima. Ah, muito bom.